Quando você me pergunta Que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais que você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer Que sempre carrego comigo É amor demais que você Quando você me pergunta O que faço grudada em você Onde você vai eu vou Onde está estou Tento disfarçar não consigo Pois todo mundo vê Que amizade, que nada é amor demais por você Esse sentimento que eu trago no meu peito Agora não tem jeito Agora não tem jeito Não dá mais pra esconder Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais que você Se você quer saber a verdade Pois então vou te dizer O que sempre carrego comigo É amor demais que você 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 Quem sou eu pra me julgar o super-homem que nada pode me atingir? Que nada pode me abalar? Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade só Deus sabe Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios quis tentar? Quantas reportas pra achar? Pra quem eu posso perguntar quem sou eu? Quem sou eu? Sonhar com a superioridade Se o caminho e a verdade só Deus sabe Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quem sou eu? Quantos mistérios quis tentar? Quantas respostas pra achar? Pra quem eu posso perguntar quem sou eu? Quantos caminhos vou andar? Quantos espinhos vou pisar? Não sei aonde vou chegar Quem sou eu? Quantos mistérios quis tentar? Quantos mistérios quis tentar? É É Dei toda minha vida pra você Só você não soube entender Por meu amor É Agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar, você me machucou Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis brincar Machucou meu coração, só me fez chorar Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem cantou fui eu, o meu amor acabou É, agora está pedindo pra voltar Se esquece que me fez chorar, você me machucou Não, não posso aceitar, você só quis fingir, você só quis brincar Machucou meu coração, só me fez chorar Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar, quem não quer sou eu, quem cantou fui eu, o meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar, quem não quer fui eu, quem cantou fui eu, o meu amor acabou Quando você foi embora, quem chorou fui eu, quem sofreu fui eu, você nem ligou Agora você quer voltar Agora você quer voltar